Bem-vindo ao canal Coisas do Meier. Eu sou Paulo Meier e hoje vou mostrar a construção dessa fruteira. Ela é uma fruteira toda feita com restos de madeira e ficou muito legal, muito fácil de fazer e muito rápido. Então agora eu vou mostrar para você de perto mais alguns detalhes sobre a construção dessa fruteira. Então vamos aos detalhes. Esse é um projeto muito simples de fazer. Basicamente eu fiz três cestos iguais a este. Aqui na frente, atrás e aqui embaixo é madeira que sobrou de uma caixa que eu tinha de madeira. Isso aqui é lambri de pinos utilizado para forro. Então tudo coisinha que eu já tinha aqui em casa, tudo coisa simples. Cada caixinha tem 40 centímetros de largura, 30 de profundidade e 11 centímetros de altura. São três cestos iguais, um em cima, outro no meio e outro embaixo e dois sarrafos prendendo as laterais. É muito simples de fazer, muito fácil e dá um resultado muito bom. Eu ainda não fiz a pintura e estou aceitando sugestões sobre a pintura. Se você tem alguma sugestão para a pintura, deixe nos comentários que a sua sugestão vai ser muito bem-vinda. E depois que eu fizer a pintura, eu posto aqui no canal para vocês verem como é que ficou depois de pintado. E antes de iniciar a construção, eu gostaria de dizer para você, para já ir clicando no joinha, já se inscrever no canal e se quer receber notificação, clica no sino. Então agora, vamos à construção! Eu iniciei o projeto cortando seis peças de 28 centímetros. Cada peça tem 11 por 28 centímetros. E após o corte, eu marquei um ângulo de 45 graus em um dos cantos de cada peça, para fazer o corte dessa maneira. E aí, vamos lá! Agora eu vou cortar as partes de lambri para fazer a parte do fundo e de trás. Para a parte de trás, eu vou cortar apenas um pedacinho da madeira. E para a parte da frente, eu vou tirar vários sarrafinhos bem fininhos, com aproximadamente um centímetro e meio. E para fazer as laterais, eu peguei essas duas peças de 80 por 10 e parti ao meio, fazendo quatro peças de 80 por 5. Essas são as laterais. Aqui as peças para o fundo. Aqui as peças para a parte de baixo, iguais a essa. E essas ripinhas para colocar na frente. Agora, vamos à montagem. Aqui eu utilizei cola e pinador. Mas você pode utilizar pregos ou parafusos. Eu coloquei apenas um pino em cada peça, para poder acertar alguma coisa que estivesse fora do esquadro. Depois de tudo certo, eu coloquei mais pinos. Agora vamos à parte da frente. E é só montar três cestos iguais a esse. E vejam como este ficou. Aqui eu marquei 10 centímetros da parte de baixo. E coloquei o primeiro cesto. Depois, aqui em cima, eu marquei 10 centímetros. E coloquei o cesto de cima. Depois calculei o meio. E prendi o cesto aqui no meio. E fiz a mesma coisa do outro lado também. Coloquei cola. Depois coloquei no lugar. E prendi com pino. Até me certificar de que estava tudo no esquadro, eu coloquei apenas um pino. Depois de confirmar o esquadro, eu fui lá e coloquei diversos pinos. Veja agora algumas fotos de como ficou a fruteira depois de pronta. E então, gostou do vídeo? Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E inscreva-se no canal. E, o mais importante, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante. E se quer ver seus trabalhos aqui no canal, mande por e-mail para mim. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo para você. Muito obrigado por assistir o vídeo. E tenha uma ótima semana. E, o mais importante, deixe seu comentário aqui no canal.